Eu me recordo de quando eu era moleque nego favelado Que saia pra soltar pipa com meus aliados Vi muitos que cresceram comigo, parte na tribeira Escolher um caminho fácil ao invés de trabalho Já pulei muros e barracos por causa de pipa Até que um dia eu arrumei uma grande confusão Quebrei o vidro da janela da minha vizinha Jogando o relo na raviola e escutei um bolão Chegando em casa, coroa, vinha falar, rapá Sofreu demais pra me criar, escuta, desaforou Meu filho amanhã é domingo e só vai, vem pra cá E diz aqui vai preparar aquele almoço Bateu dez horas da manhã, filho vai se arrumar Vai tomar banho e já coloca o seu conjunto novo Porque assim que ela chega vai te elogiar Te dá um abraço apertado e um beijo gostoso Porque assim que ela chega vai te elogiar Oh minha rainha, eu agradeço tudo o que me fez E o que a senhora me ensinou leva pra toda a vida Deixo bem claro que eu amo você É alegria do meu dia, senhora Patrícia Eu me recordo de quando eu era moleque negro favelado Que saia pra soltar pipa com meus aliados Vi muitos que cresceu comigo, parte na tribeira Escolher um caminho fácil ao invés de trabalho Já pulei muros e barracos por causa de pipa Até que um dia eu arrumei uma grande confusão Quebrei o vidro da janela da minha vizinha Jogando o relo na raviola e escutei um bolão Chegando em casa, coroa, vinha falar, rapá Sofreu demais pra me criar, escuta, desaforou Meu filho amanhã é domingo e só vai vir pra cá E diz que vai preparar aquele almoço Bateu dez horas da manhã, filho vai se arrumar Vai tomar banho e já coloca o seu conjunto novo Porque assim que ela chega vai te elogiar Te dá um abraço apertado e um beijo gostoso Porque assim que ela chega vai te elogiar Oh minha rainha, eu agradeço tudo o que me fez E o que a senhora me ensinou leva pra toda a vida Deixa o bem claro que eu amo você É alegria do meu dia, senhora Patrícia Oh minha rainha, eu agradeço tudo o que me fez E o que a senhora me ensinou leva pra toda a vida Deixa o bem claro que eu amo você É alegria do meu dia, senhora Patrícia Senhora Patrícia Oh minha rainha É o WG Splod Funk, tá bom?